Simpro orienta a categoria para as datas da retirada de abono de ponto. O abono de ponto, previsto na Lei Complementar 840 de 2011, estabelece que os servidores públicos do Distrito Federal, que tenham trabalhado no ano anterior e sem nenhuma falta injustificada, poderão usufruir no ano subsequente de cinco dias de abono. O Simpro chama a atenção para que os professores que têm o abono para usufruir para gozar deste benefício de 2020 até o dia 31 de dezembro do mesmo ano. É importante frisar que os abonos referentes ao ano de 2020 não podem ser usufruídos em 2021. Chamamos a atenção para estes detalhes em função do ano letivo ter sido estendido até o final de janeiro de 2021 em função da pandemia da Covid-19. Apesar da extensão do ano letivo, os abonos de 2020 não poderão ser tirados em janeiro de 2021 e devem ser retirados até 31 de dezembro deste ano.